Paraíso das Canetas, uma loja especializada em canetas tinteiro, esferográfica, rollerball, cargas, refis, tintas e lapiseiras. As mais finas e melhores marcas com gravação grátis. Assistência técnica da marca Cross. Conheça também a nossa linha infantil. Caneta gel perfumada com brilho e multicor. Muitas opções e o melhor preço. Paraíso das Canetas, mercado público de Florianópolis, Box 19.